Quando o Barão Vermelho te convidou pra ser o vocalista e você indicou o Cazuza. Não, isso não foi. Não foi não? Não. Você não indicou o Cazuza pro Barão Vermelho? Indiquei o Cazuza. Mas você tinha sido convidado? Eu tinha sido convidado, mas assim, eu tinha nesse momento, eu tinha um barzinho lá em Botafogo, na São Clemente, numa obra que tinha ficado parada, que era... Aí tinha um barzinho que durante um verão funcionou lá, chamado Emoções Baratas. Que era um pessoal do caceta popular, querendo lançar a primeira revista, fazendo um barzinho pra juntar uma grana pra lançar a revista. E aí pediram pra eu montar uma banda, e eu tocava nos Miquinhos. E aí pediram pra eu montar uma banda junto com o Lúcio, que era um baixista que era dessa turma, e aí foram os três caras do Miquinhos, junto comigo, eu, o Leandro e o Mimí, que era o baterista, e montamos uma banda. Eu chamei a Fernanda Abreu, que fazia aula de balé, onde eu fazia também, era minha colega, chamei a Fernanda Abreu e a Virgínia pra cantar, e montamos lá uma banda, Nota Vermelha. E eu falei, olha, pra não ficar a mesma banda todo final de semana, vamos revezar com o João Penca e seus Miquinhos amestrados. Então tinha duas bandas, uma em cada final de semana. Aí chegam os meninos do Barão Vermelho pra me chamar, pra falar, eu escuta, eu já tenho duas bandas. Que era o Maurício, que era... É, Maurício, o Dé, o Frejai e o Guto. Olha, a gente tá montando uma banda, Barão Vermelho, queria que você fosse o cantor da nossa banda. Eu falei, eu já tenho duas bandas, não tem sentido ter uma terceira. Mas eu vou no ensaio, vou ver qual é e de repente indico alguém. E aí fui no ensaio, achei que eles eram um som muito, muito visceral, assim, né? Uma coisa mais barulhenta, mais, como é que fala? Extrovertida, mais... Eu falei, isso combina muito com o Cazuza, com o jeito dele. Que não queria ser cantor de jeito nenhum. E você conhecia Cazuza de onde? Conheci o Cazuza já de longo tempo. O João Araú já era, o pai dele já era fera? Já era uma fera, presidente de gravadora e tal. E o Cazuza e eu, éramos amigos, e ele gostava muito das minhas músicas. De vez em quando, ia fazer backing no show dos Miquinhos e tal. Mas ele falava, não, cantor eu não quero ser. Mas ele me mostrou a primeira música que ele fez. E eu vi que ele já era pronto, que ele já nasceu pronto. Sabia que o pai dele não acreditava, né? Não, de jeito nenhum. A Lucinha que conta isso, né? Que quando eles foram ver o show do Caetano, e o Caetano cantou uma música lá, a todo o amor que houver nessa vida, e o João falou assim, nossa, que linda essa música, né? E a Lucinha falou, é do seu filho. Como assim? É, isso é do Cazuza. Aí era o João. Se não levava o Cazuza a serra. João Araújo era o pai do Cazuza. João Araújo, pai do Cazuza, e presidente da Som Livre. Mas foi muito de uma hora pra outra, porque desse telefonema que eu falei, Cazuza, tem uma banda e tal. Ele falou, não vou lá de jeito nenhum, não sei andar no Rio Comprido. Eu falei, dá carona pra um menino que mora lá no Flamengo, e da banda que não tem carro. Ele te leva pro ensaio no Rio Comprido, e aí ele te ensina o caminho. Aí ele combinou de pegar na praia de Botafogo, que não era nem na porta da casa do Frejá, de pegar o Roberto na casa, na praia de Botafogo, numa época que não tinha celular. Olha, eu tô num Fiat Elba Marrom, vou passar aí duas e meia. Deu certo. No caminho eles já pegaram, já foram se entendendo, e lá no primeiro ensaio começaram a compor já. Quer dizer, o Cazuza já tava pronto pra isso, embora não manifestasse abertamente o desejo de ser músico. Mas aí, quando eles se juntaram pra trabalhar, com o Barão, eles daí, ele falou, daqui 15 dias vai ter um show de tarde, no sábado, no play do Riviera dei Fiore. Tá bom, vai ter show. Resultado, dois meses depois eles estavam entrando no estúdio pra gravar. Então, pro João, assim, dois meses antes o filho nem falava em música, e agora ele tem uma banda e quer gravar um disco, eu entendo que o João tomasse um susto. É, né? Mas era, o Cazuza já nasceu pronto. O Cazuza era genial, né? Genial. É. Então, não foi que eu recusei o Barão, eu simplesmente, achei que tinha alguém melhor do que eu pra aquele lugar. E era verdade. Mas você também não tava acreditando muito no teu taco, Léo? Não, porque eu já tinha duas bandas, compunha pras duas, e, enfim, já tava encaminhado, assim, eu não podia pegar um terceiro grupo pra começar a compor, porque eu não ia dar conta. Agora,